Profissões, como que é profissões? Estamos começando mais um quadro de profissões absurdas. Hoje eu vou mostrar o que faz o inseminador artificial. Eu vou fazer inseminação artificial. Você ensina a inseminação artificial só em vaca ou em gente também? Não, só em animais. A vaca é um bicho moderno, né? Porque as mulheres modernas hoje em dia fazem inseminação artificial. Oi, tudo bom, gente? Eu antes de ser veterinário também já gostava de bicho. Eu trabalhava em fazenda. Ah, é? Você é do interior? É verdade que no interior os adolescentes comem muita égua. Sabe por que o porco segue o cara, né? Não, não sei. E o cara já foi lá e namorou com os porcos. Os porcos te seguem aqui? A gente vai conferir depois se os porcos seguem o doutor. Os poros têm piercing no nariz. Não é piercing, é uma argola aqui pra manipular os animais. Carioca! Carioca! Essa aqui é uma bezerra nelore, ela é um clone. Como que faz clone? Só conhecer a Dolly. É, só a Dolly. Dolly, Dolly o Guarana, Dolly. E por que que ela é um clone? Será que ela tem alma? É, mas ela não tem a língua áspera. Ai, caramba, só a língua machuca. Ela tá bem em cima de mim, doutor. Caramba, aqui. Ai, lindo. Para, para. Não tem graça isso. Ai, ai, ai. A língua dela me machuca, eu sou alérgica. Não tem graça, não tem graça. Ela vai me morder. Para, para. Para que esse cheiro gosta. Olha, peraí ali, o tiozinho. O tiozinho. Eu, mas ela tá falando que eu entendi. Ela tá comendo meu cabelo. Eu acho que eu vou ficar doenta. Ela tá me comendo, gente. Essa vaca, ela tá achando que ela é minha irmã, já. Por que que eles fazem esses porra bicho grande? Estão crescendo, é genético. Parece o bola, o porco. Credo, olha o tamanho do nariz dele. Olha aquele saco cor de rosa. Dá para a gente dar uma volta de porco? Você vai aprender, então, de coletar seme deles agora. Tente cruzar um porco com uma vaca. O que que sai? Bichito igual eu. Eles gostam da porca artificial. Coitado, eles nunca fizeram amor com nenhuma porca. Eles são virgens? São. Ai, que dor dos porquinhos. Por isso que eles são assim, gordinhos. Ai, eu vou sair correndo aqui. Meu, se ele... Ai! Olha, eu vou falar um negócio. Se isso for pegadinha de novo, dentro do porco deve ter um anão, alguém, escondido. Porque eles têm que fazer isso comigo no pânico. Tem que segurar isso aqui, porque o pênis dele escorrega bastante. É que eu não vou pegar no pênis do porco. E se ele gostar? A traição. Vou trair meu namorado com o porco. Meu, ele não tem vergonha que está todo mundo olhando? Ele é um animal irracional. Eca, que pintinho feio. Credo, parece um macarrão. Sabe aquele macarrão parafuso? Mas por que que eu vou pegar isso? O que é que vai estar o seme? Mas o que é o seme? É o líquido? Eca, não! Gente, vai ficar bravo. Ai, a gente é nojento, não. Pega por cima. Segura por cima. O que? Pega por cima? Ai, que nojo! Tem que segurar? Segura por cima. Ai, escapa essa! Ai, para de rir, vai, gente. Vai, vai, segura, segura. Gente, está molho mesmo por dentro. Olha que safado, ele já quer mais. Olha, esse aí é gay, hein? Ele quer esfregar a outra parte no... na porca. Ai! Ai! Mas ele fez em mim. Eu gosto, ele sente prazer? Lógico. Sua mulher sente ciúmes? Não. É, cara, meu namorado acho que vai ficar bravo. Ele está gemendo de prazer, viu? Meu seu porco safado. O olho dele está assim até. Olha isso. A cara que ele está... Porco, você gosta? Pelo menos a gente fez um porco feliz, né? Um porco feliz, isso mesmo. Agora nós vamos praticar a técnica da inseminação artificial em vaca, propriamente dito. Eu achei que era em mim. Por que tem que fazer inseminação artificial? E aí, eu tenho uma mosca. Posso bater um papo sozinho com ela antes? Me explica aqui. Você é virgem? Quem que vai ser o pai do bebê dela? É semi-congelado. Está dentro da palheta já. Ai, eu não vou poder conhecer o pai. Tem um amigo meu lá em Penápolis que ele comeu uma égua e ficou chique com a rapato depois. Você só tem dois anos. Dois aninhos só. O boi dela não está aqui. Eu que vou enfiar o sêmen do boi dentro dela. Primeiro eu estou fazendo carinho nela. São os preliminares. Eu posso enfiar meu braço dentro de você? Aí, respondeu com a orelha. Prometo que não vai doer nada, tá bom? Vou jogar água ali naquele buraco. Deixa eu lavar ela que eu não quero brincar com ela que está suja, não. Por que é uma louva tão grande? Gente, eu sou muito corajosa, né? Eu vou fazer amor com a vaca. Caí, psum. É. Vaquinha, vaquinha. Vamos lá então? Seu bumbum magrinho. Primeira vez dela e a primeira vez minha. Em cima. É no ânus que eu vou enfiar? É, ué. A mão no reto e a pipeta na vagina. Aí você vai fazer a seminação. Essa pipeta aqui que é onde está o sêmen aqui dentro. Ai, a minha mão não cai. É verdade. A mão não bagunce. É, ainda não. Ela não quer, doutor. Eu vou arrebentar essa vaca. Vai, meu irmão não tem como entrar na dentro. Ela está apertando assim. O dedão ficou. Não vai. Não vai, gente. Eu acho que tu não é. Gente, estão brincando comigo. Ai, toitada. Eu estou apertando muito. Ela vai quebrar meu braço. Vai, Sabrina. Calma, não tem o caminho. Calma, não tem o caminho. Não. Vai, vai, vai. Tá bom, Jaquira, é? Segura o cotovelo, já. É, deu muito medo. Ai, ela brinca no braço. Ai. Aperta, aperta. Você vai apagar? Faz um pouco de maçada. Ai, gente. Nossa, gente, essa vaca. Vamos lá, por essa palavra, se ela gostou. Tudo bem? O que você acha quando xingam as mulheres de vaca? Ai, filho da p***, engraçado. Ai, bolinha, vai te cantar, meu. Você não está gravando a morte, não. Foi uma ideia super séria com a vaca, conversando com a vaca. Será que a vaca come rado? A vaca come rado? E aí, doutor, a vaca está grávida, então? Já está grávida. Você realmente foi um excelente aluno. Melhor que apresentadora, né? Gente, eu fiz a vaca. Vocês não imaginam que eu fiz uma vaca e uma vaca fica grávida. Vocês acabaram de conhecer a profissão inseminadora artificial. E da semana que vem tem mais, beleza? No quadro... É, profissões. Ah, não precisa falar isso. Bolinha, o nome do quadro no final. A gente vai falar o nome do quadro no início. Tchau, gente. Manda um beijo pra câmera. Tomou.